Oi pessoal, aqui o professor Anderson, sou preparador físico do time de vôlei IFFERA Campus. Estamos aí apresentando um trabalho de potência muscular, um método bem usado para que o atleta possa melhorar sua potência muscular é chamado de pliometria. O que é o trabalho de pliometria? Ele consiste no ciclo alongamento e encurtamento. O que seria isso? Ter uma fase de alongar o músculo e sucessivamente, quer dizer, logo após ter um encurtamento desse músculo. Então o que a gente está observando é um trabalho onde o atleta salta de um caixote, no qual ele tem uma reação na fase de aterrissagem e nessa fase de aterrissagem ele executa um novo salto. Então quando ele faz essa aterrissagem, o músculo ele alonga, ele armazena uma energia elástica, nós chamamos de armazenamento de energia elástica, e ele consegue otimizar essa energia elástica para uma melhora do salto vertical. E com isso, ele vai melhorando cada vez mais a potência muscular. Então a pliometria consiste nesse ciclo de alongar e automaticamente, em seguida, fazer o encurtamento desse tecido muscular. Para que a gente possa otimizar esse trabalho, só apenas com os trabalhos de caixote, com pequenos saltos, a gente consegue fazer essa transição do alongamento para encurtamento. Bem pessoal, dando prosseguimento aqui ao nosso treino aqui de pliometria e de potência com os atletas de vôleibol. O que a gente está observando aqui é uma adaptação aos exercícios de levantamento olímpico. Então o atleta, ele trabalha em multiarticulação, então vocês observam que ele está trabalhando na articulação do joelho, articulação do quadril, cotovelo, ombro, né? Simultaneamente. É o que a gente precisa hoje, principalmente em modalidades como o vôleibol. Então o vôleibol, ele trabalha multiarticulações simultaneamente para fazer um ataque, um bloqueio, né? Então a gente está trabalhando aqui para melhorar a potência do atleta nessas articulações e nesses grupamentos musculares. Estou lá dando continuidade ao nosso trabalho de pliometria e de potência muscular com os atletas de vôlei. O que vocês estão vendo agora é um trabalho com cinto de tração. Então a gente no vôlei campus aqui, né? Fera Ife Campus, a gente trabalha com uma variedade de estímulos, desde o caixote, do trabalho de pliometria e também com pesos multiarticulares, onde a gente usa vários grupamentos musculares, várias articulações ao movimento. E o que a gente está vendo aqui é uma resistência gerada pelo cinto, onde o atleta, ele faz o deslocamento para frente, ao mesmo tempo combinado com os saltos, que são próximos da especificidade do vôleibol. Então quando o atleta, ele salta, quando ele desloca, gera uma resistência e nessa resistência ele tem que gerar uma potência para poder fazer esse deslocamento com mais eficiência. É isso aí galera, estamos finalizando então. Futuramente a gente vai gravar vários outros vídeos aí falando sobre potência e pliometria no vôleibol. Muito obrigado aí a todos.